Então isso quer dizer que me agrada mais ter uma chamada diferente a cada episódio. É muito difícil de fazer isso, mas é espontaneidade e criatividade. Isso aí. Então foi show aí. Venho aqui com algumas news para vocês que curtem um beckzinho. É porque é sempre bom a gente estar informado sobre as coisas que a gente usa, né? Ah, com certeza. E o que a gente tem aí? A gente tem aqui, assim, ó. Tem uma revista que chama Drug and Alcohol Review. E tipo... O que essa matéria diz aí? Tá falando aqui. Aqui estão cinco medicamentos prescritos que poderiam facilmente ser substituídos por Cannabis. Então atenção. Se você toma algum desses remédios aqui, desses medicamentos, você pode substituir por... Marihuana. Não necessariamente fumada, tá bom? Bom, bom falar isso. Porque muita gente tem preconceito com o fumo. O ato de fumar. Regaçar os pulmões. É, vamos lá. Não é health, né? Mas cada um cuida do... Zoloft. Você usa Zoloft? Não. O que é Zoloft? É um antidepressivo. Nossa. E a Cannabis, na verdade, é uma opção de tratamento, tá? Eficaz para a depressão. Embora não é a melhor opção para todos. Então é bom deixar isso bem claro. Porque às vezes você pensa, né? Porra, o que os caras estão fazendo aí, mano? Estão falando para substituir meu antidepressivo por Cannabis? Não. Não. Chanax. Você usa Chanax? Chanax. É um medicamento anti-ansiedade. Só que é bom ressaltar mais uma vez, nem todo mundo pode tratar a ansiedade com Cannabis. Para alguns, o baseado provoca ansiedade e paranoia aguda. Isso acontece comigo quando eu fumo em lugares que tem muita gente. Considerando as espécies sativas como alta associação cerebral, às vezes pode induzir a ansiedade. Mas a Cannabis Índica. É bom ressaltar que para a galera que não sabe que existem vários tipos de Cannabis. A Cannabis Índica é diferente da Cannabis Sativa. Eles estão falando da Cannabis Índica. A Cannabis Índica pode reduzir a ansiedade, enquanto a Sativa pode aumentar a ansiedade. Aderol. Você toma Aderol? É um estimulante. Tal como as pessoas que sofrem de ansiedade, devem estar cansadas de usar certos tipos de Cannabis para tratar sua doença. As pessoas que querem substituir seu estimulante prescrito pela ganja, devem estar cientes de que Cannabis Sativa, ao contrário da Índica, é mais eficaz no tratamento de TDAH e ADD. Não sei o que é isso, mas deve ser esse Aderol aqui, né? Ah, sim, abreviação. Ambien, remédio para sono. Então você pode tratar sua insônia com a Cannabis. Estudos relatórios sugerem que a erva é mais segura e igualmente eficaz no tratamento da insônia, comparado às drogas prescritas como Ambien, que no Brasil chama Zolpidem, por exemplo. Tá, Viscodim é um analgésico. E a maconha tem a opção de tratamento para pessoas que sofrem de dores crônicas. Isso aqui de acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças. E você sabia que 44 americanos morrem por dia devido a overdose de analgésico? Tipo assim, o bagulho não tá mais passando sua dor de cabeça e você tá lá, ó. Tá achando que já tá uma vez assadaço. É, aí você morre. Morre. Deu por doce. É isso aí, galera. Vocês tomam algum desses? Vicodim, Zolpidem, Aderol ou... Tá, Zolpidem ou Ambien, Aderol, Xanax e Zoloft. A gente viu essa matéria aqui no Ganja News do Instagram, no Instagram Ganja News. Dá uma olhada lá que os caras tão divulgando esses estudos aí. E tipo, dá uma pesquisada, mano, antes de... né amor? Antes de ir straight away pra farmácia. É, às vezes tem outros... Dá uma pesquisada, tem sim, é melhor pro seu corpo. Informa-se. Informa-se. Não, não venha só com... não tenha só uma opção de informação, tenha várias. Veja, reveja, leia e escute mais. Tragando pensamentos. Boa. Isso aí, galera, é tragando pensamentos. A gente vai encontrar ainda onde a gente vai colocar essa palavra. Essa frase. Essa frase. Até a próxima news. Demorou. Então, agora eu quero ver como você vai fazer a entrada. Não deu muito tempo. Tchau. 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 Tchau.